Sucesso FM, Camaçari. Todo dia, toda hora. Sucesso FM. Aqui tem mais alegria. Ei, ei, ei. Uma voz amiga pra ficar com você. Pra informar, pra divertir, pra te abraçar. Aumente o volume, o nosso só está no ar. Sucesso FM. Sucesso, Sucesso FM. A Sucesso tem tudo o que você gosta, não é Fernandes Sorocaba? É isso mesmo, nós também estamos ligados em você. Sucesso FM. Todo dia, toda hora. Vem ser feliz com a gente. Inverno, Sucesso FM. Manhã da Sucesso, Sucesso FM. Bom dia. Bom dia. Acorda. Acorda. Acorda aí, vai. Levanta. Acorda. Gente, o que que é isso? Mais alegria no seu rádio e muita música. Agora. Manhã da Sucesso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Manhã da Sucesso. Tá bom então, Sucesso. Todo dia, toda hora, muito bem. Bom dia. Bom dia, você aí ligado na melhor, na sua noventa e três vírgula um. A rádio que é Sucesso e eu falo Sucesso, sim, em todo o Brasil. Já muita gente já ligada aqui. Um abraço a Nailton. Um abraço lá na Estelha, né? Mansão das Estelhas. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí por estar conosco sempre. Aqui na Sucesso, todo dia e toda hora. O amigo Alex aí do tempero delas, o melhor tempero da Bahia. Alô Alex, pipocado do Brasil. Dona Paula, né? Dona Paula, Dona Jô, das meninas, ainda tão dormindo ainda? A menina acorda cedo, velho. Bebel acorda cedo, né, Paulinho? Cedo. É cedo, meu irmão. Não é negócio de história, não. Pra fazer o rango pra galera aí. Aquele rango maravilhoso. Zé Sucesso, pipoco do Brasil. Cadê o Edson? O Edson, o Pipocado, bom dia. Bom dia, minha amiga Simone. Bom dia aí. Já a galera já ligada, né, meu irmão? Obrigado. Deu coisa boa, rapaz. Coisa boa. Valeu, meu amigo também lá na Capivara. Meu amigo Chico da Capivara. Abraço, Chico. Um abraço a toda Carol e toda a esposa do Chico. Dona Maria, o seu João, o Zé da Chega. Pessoal lá do Aruá, um abraço. Zé Mijão, sucesso. Também lá o pessoal lá do Galassanhado. Meu amigo Manoel Pereira, minha amiga Júcio, de baixinho, da barriga quebrada. Um monte de gente boa já também já ligado com a gente. E a gente, claro, fica feliz demais em saber que você ou vocês estão sempre por aqui. Bom dia pra você em Camaçarinha, Dias, Ásia, Mata de São João, Pojuca, Simons Filho. Pessoal aí da CEASA, bom dia. Bom dia, meu amigo Jai da Bahia. É sucesso, é pipoco do Brasil. Vamos juntos? Então vamos juntos até o meio-dia. Porque o importante pra gente é você estar sempre feliz, claro, e sempre de bem com a vida. Onde quer que você esteja aí ligado, linkado, sintonizado na sucesso. São aqui na sucesso. Alô? 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 Você liga e ouve a sua música na hora. Sucesso. O que você vai tocar? Aumenta o volume porque agora tem Henrique e Juliano. Sucesso. A maior saudade. Eu ligo na sucesso sempre. Toral da história. Essa é boa demais. Aqui só toca sucesso. Eu sei que toca. Sucesso. Tá todo mundo ouvindo, hein? É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Na sucesso tem tudo o que eu gosto de ouvir. Pede que eu toco. Todo dia, toda hora. Sucesso, FN. Bom dia, Mário Baio. Como é que tá você? Tudo bem? Que saudade danada de você, viu? É, gostaria que você botasse pra tocar aí. A música, é, Ceresteiro das Notícias, na voz de Leonardo, oferecendo pra você, né? Por essa saudade toda que eu tô sentindo de você, pra nosso amigo Breno Silva. E juntos apresentamos até aqui o Bahia no ar. E continuaremos juntos e firmes no propósito de levar a informação com precisão. A todos, ótima manhã e até meio-dia. Óticas Diniz e a hora certa. É a promoção do milhão nos trinta anos das Óticas Diniz. Comprou óculos, concorreu a um milhão em prêmios, tem salários de trinta mil por mês, trinta sorteios de dez mil reais e prêmios todos os dias. Consulte o período e regulamento no site promoção do milhão denis ponto com ponto B. Muito bom dia, bom dia pra você ligado sempre. Deixa eu mandar um abraço aqui especial pra meu amigo parceiro Roberto Novaes. Um abraço Roberto Novaes, Camaçari Cabo, sempre presente ali na Rua da Bandeira, hein? Sucesso todo dia e toda hora. Um abraço também a pé de pano, ô pé de pano. Que é gente boa, Júnior. Pé de pano. Dá o nome do cara? Pé de pano. Agora, por que pé de pano, meu Deus? Me diz aí. Ô Roberto, me diz aí, por que pé de pano, velho? Ópa aí, pé de pano. É igual o Zé Mijão. O Zé Mijão ainda pode, né? Porque esse cara andar se mijando o tempo todo só pode, né? Ai, ai, você dá uma onda. Muito bem, muito bem, viu? Bom dia, dona Dai, dona Dai Santos, já ligado aí com o Mário Baideira de Cedinho também. Obrigado, viu? Pelo carinho, obrigado aí pelo convite do café, tá bom? Mas não vou poder, trabalhando é difícil, viu? Um beijo pra você. Sucesso todo dia e toda hora, viu, dona Cida? Dona Cida também já tá lá em marcadinho, né? Hoje tá alegre, hoje acordou alegre, né? Dando bom dia pra todo mundo. Bom dia! Eita, eu aqui, eita, meu pai. Ah, era pro outro, né? Tá certo também, valeu, valeu. Desculpa aí. Desculpa aí. Odisseu, manda Odisseu. Sucesso todo dia, toda hora, hein? Ah, manda aí, meu irmão. Queria saber o valor do mestrado, trabalho com o Mundo de Santo, tá, beleza, entendi. Sucesso, moro aqui na Casa Calheira. Meu amigo Disseu, bom dia. Ok, brother, só um minutinho, meu amigo Disseu aqui, já, tá chegando pra debaixo. Vamos lá. É sucesso todo dia, toda hora. Cadê o Roberto? Por que me explicou, Roberto? Por que pano? Pé de pano? Por que pé de pano? Deixa eu ver aqui. Posso botar no ar, Roberto? Posso botar no ar? Vou botar, hein? Ah, entendi, valeu. Então, vou tá aqui aguardando, viu? Pé de pano. Ó o nome do cara, pé de pano. Um abraço, Roberto. Roberto Novast já tá lá na Camaça de Cabos, ligado na Sucesso, meu irmão. O tempo todo, não sai da sintonia um minuto. Então, aproveita e abraça a todos aí, né? Onde você encontra cabos bem mais baratos em toda a Camaçari. Camaçari Cabos. Cabos, luzes, aquelas lâmpadas, refletores, dentre outras coisas lá, você encontra lá no Camaçari Cabos, tá bom? Ali próximo, ali na Rua da Bandeira. Um abraço, Roberto Novast, pipoco do Brasil. Valeu, Dai. Olha aí, que pena. Na próxima eu convido. Ah, o Charles, tá certo também, valeu. Valeu, dona Maria. Ó, dona Maria, lá da Capivara. Fala, dona Maria. Por favor, eu tô inspirado, dona Maria. Bom dia, mano. Bom dia, dona Maria. Bom dia da Capivara, tá de volta, filho? Cadê Cambuí? Um feliz dia, um feliz dia pra você, filho. Tá bom, dá um abraço no Chico da Capivara aí, viu? Dá um abraço no Chico da Capivara e também o nosso amigo aí, o nosso amigo aí, o Cambuí. Olha o nome do cara, Cambuí, hein? Roberto, por que será que o nome do cara é Cambuí, hein, Roberto? O abraço, viu? Olha aí, a sua loja de elétrica em Camaçari. Perfeito, hein? Camaçari Cabo. Sucesso todo dia e toda hora. Vamos lá, sucesso. Vem comigo, Cida. Cheiro, Maribai. Você é estourado, Maribai. Aqui em Machadinho, só dá você. Bom dia, Daniel. Olha aí, o Beá, rapaz. Beá tá me dando moral. Ô, Dejaí, Beá, tá me dando moral. Dejaí, ó, filho do Dejaí, o pipocado lá, ligado no céu. Dejaí, meu irmão. Obrigado, viu, pelo carinho de sempre. E mais tarde eu levo o negócio. Mas o negócio é a chave, viu? É a chave. Um abraço, vem comigo, nosso sucesso. Esse Cambuí é uma graça, velho. Ele fica todo alegre quando eu digo que eu vou lá em Cambuí. Aí domingo a gente vai lá em Cambuí, eu e você, viu? Nós vamos lá em Cambuí, né, em Maria, não, em Cambuí. Um abraço aí pra Maria. Maria, bira, Maria, bira. Já tá se recuperando. Daqui um dia eu tô aí, viu? Pra inchar os pés. Mas Cambuí, Cambuí já não tem inchado, viu? Tamo junto. Tamo na Sucesso. Óticas Diniz e a hora certa. Vamos lá então, Sucesso 1110, bom dia. É a promoção do milhão nos 30 anos das Óticas Diniz. Comprou óculos, concorreu a um milhão em prêmios, tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e prêmios todos os dias. Consulte o período e regulamento no site promoção do milhão de nis ponto com ponto BR. Curta a fanpage da Sucesso no Facebook. Rádio Sucesso 93,1 FM. No Atacadão, você encontra preço baixo de verdade para abastecer seu comércio ou comprar para sua casa. Não é à toa que o parceirão é o maior atacadista do Brasil. E com a facilidade de pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Com o cartão Atacadão, você parcela em três vezes sem juros. Nem na certeza do menor preço. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Condição de parcelamento válida apenas para compras com cartão Atacadão no valor mínimo de 300 reais. Verifique condições vigentes nas lojas. Cardoso e Silva, materiais para construção e sítio verde. Materiais para construção, a sua melhor opção. Importa de todo tipo de madeira, bloco, cimento e intas e tudo o que precisa para o começo e o fim da sua obra. Temos o melhor preço do mercado. Venha conferir. Rua Atalaia, número um, próxima à Igreja Católica, em sua nova loja no Sítio Verde, Bairro Verde Horizonte. Orçamento pelo WhatsApp, setenta e um, nove, noventa e dois, sessenta e três, quinze, noventa e sete. Ou nove, oito, três, quatro, cinco, trinta e oito, quarenta e nove. Padaria Primor, pão quentinho na hora. Atendimento de qualidade com o menor preço do mercado. Temos lanches e aceitamos encomenda de pães. Padaria Primor, com duas lojas para melhor lhe servir. Avenida concêntrica, sem número, bomba. E no polo de apoio, Nova Vitória. Telefone, três, meia, três, cinco, cinco, dois, cinco, um. Padaria Primor. É a promoção do milhão. As óticas Diniz estão comemorando trinta anos em grande estilo. Você compra um óculos nas óticas Diniz e concorre a um milhão em prêmios. Tem salários de trinta mil por mês, trinta sorteios de dez mil reais e ganhadores todos os dias. Compre óculos das melhores marcas pelos melhores preços e condições. Cadastre-se no site. Óticas Diniz trinta anos. Participe e concorra a um milhão de reais em prêmios. Consulte o período e regulamento no site. Promoção do milhão de niz ponto com ponto BR. Sucesso. Calma aí, calma aí. Sucesso. Também foi trabalhar, Mário. Alguém na casa precisa trabalhar, né? Não, piscuega, filho. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Ed Ligeirinho. Bom dia pra todos aí. Ótima quarta-feira. Mandar um abraço aí pra nosso ouvidor Zé Dupão e toda a equipe da prefeitura aí de Camaçari. Nosso prefeitão é Linaldo. Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Um abraço, Ed Ligeirinho. Um abraço, Ed Ligeirinho. Obrigado pelo carinho da audiência. Zero vinte e nove, meu amigo, meu amigo, meu amigo Alex. Zero vinte e nove. A outra vereadora voluntária aqui que já cobrou. Minha amiga Cirleide, Parque das Mangabas. Um abraço, Cirleide. Vereadora voluntária também. Um abraço, viu? Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Quer ver outra vereadora voluntária que falou comigo logo cedo aqui. Foi bom aqui que eu vou lembrar que hoje eu vi. É, é, rapaz. Alô, Cida. Um abraço, viu, Cida. Cida que é presidente da Associação de Moradores do Machadinho. Vereadora voluntária também. Um abraço, Cida. Tudo de bom, minha amiga. Deus não comando sempre. Obrigado pelo carinho da audiência. Largo duas. Povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, amor. Que Deus abençoe o seu dia. Óbvio, eu quero convocar os amigos do prefeito Dian de Gosto Calmon, Simons Filho 1 e a DG 100. Alfredão já falou aí. Foi Alfredão. É porque ele não se identificou e já falou aqui no microfone do Bahia no ar, rapaz. O Bahia no ar, fumaçando, olha eu ver, fumaçando toda a região metropolitana com a gente. Madeireira Bom Preço. Tá construindo, vai construir ou reformar. Madeireira Bom Preço é o melhor lugar porque sua obra não pode parar. Avenida Rádio Albeio, ao lado da Caixa Econômica Federal e o Centro de Distribuição fica no Jardim. Aquele boeiro, ao lado do HGC. Tudo para sua construção ou reforma em um só lugar. Madeireira Bom Preço. Madeira Serrada, desaparelhada, estudo para hidráulica ou elétrica. Pague no cartão de crédito, pague no Pix e receba aí um descontaço no preço de A Vista Olho Vivo. O povo tá na banca. Alô, bom dia. Bom, Pia Roque, que Deus abençoe nossa manhã de quarta-feira, ô Roque. Roque, pense a pena que eu tô aqui de Eduardo Serra. Ô, meu Deus, Eduardo, não lhe conheço, irmão, mas tô torcendo. Agora eu tô torcendo que o Vitória se classifique, que fique entre os oito. Porque, irmão, se você for aí no dia anunciar que o Vitória não conseguiu subir pra Série B, aí, irmão, eu acho que vai ter um telefonema. Porque eu acho que quando é pra demitir, não é ele que liga, não. Ele manda alguém ligar, sei lá. Aí, irmão, já era você na Rádio do Sérgio. Aí é pé quente, aí é pé quente, Namor. Aí é pé quente e é rubro negro. Agora eu tô entrevistando antes, perguntando. A primeira pergunta, qual o time que você torce? É que eu errava, não perguntava, não. Qual o time que você torce? Um dia eu disse assim, ó. Um dia eu falei na Metrópole, agora eu vou, agora eu vou, tô tentando, né, concorrer ao conselho deliberativo do Vitória. Olha, no Vitória, todo prestador de serviço tem que ser rubro negro. Ah, não torce pra time nenhum, não. Descartado. Pronto. E faz uma vistoria. Vou falar com o Marcos Sarmento, viu, Cléris? Me lembre. Pra contratar, dentro da assessoria do Vitória, tem uma pessoa só pra vasculhar as redes sociais. É. Vasculhar as redes sociais. Vai que o cara é tricolor. É, vai que o cara é tricolor. Isso dá um azar, rapaz. Dá um azar, não bota lá, não. E outra coisa, vou torcer pro Bahia perder. Pensa, não. Alô, Gilberto, aquele abraço. Aquele abraço, Anamu. Aquele abraço, obrigado. Sempre no oferecimento, senhoras e senhores do meu Brasil. Vou falar de coisa boa, viu, gente? Aqui não é apenas uma publicidade. Aqui eu estou falando do melhor. Eu estou falando do novo mix. Olha aqui, ó. Biscoito Fortaleza, Maria, Maisena, tradicional, 5 e 19. Esse biscoito é aquele que você compra e que você bota uma xícara de café e você molha assim, ó. Pá e come. Uma delícia, velho. Uma delícia. Até quem faz dieta, isso é bom. Recomendação de Roxandos. Olha, bom pra quebrar. Uma delícia, olha, viu. Biscoito de Maisena. Pra você aí, seja sincero. Você não gosta, não? Sinceramente, duvido que alguém não come com o biscoito molhado. Uma delícia é, mas quem está de dieta, não. Porque o cara não consegue parar de... É de comer. Mas molhando, quando foi o pacote, foi embora. Foi embora. Eu já comi muito. E coma, então... Você fala que é bom pra quem está de dieta. E o creme cracker, já comeu. Eu faço uma loucura de vez em quando. Com tudo o creme cracker é bom. É, eu vou lá no novo mix. Né, olho vivo. Compre aquele biscoito creme cracker. Bota um pouquinho de manteiga, assim. Bota, cola um biscoito no outro e molha no café. É loucura, mas... Fazer o quê, velho? Se eu gosto assim, bicho. Se eu gosto assim, velho. O cara vai dizer, é loucura. Nunca vi. Come sem precisar. Quando você coloca na boca que bota o café, não vai molhar a mesma coisa, olho vivo. Então, fazer o quê? Eu gosto assim. Biscoito de Maisena. Ah, que nojo. Olha que olho vivo disse. Ele tá retado hoje. Aí o olho vivo vem dizer, que nojo molhar o café no... Molhar o biscoito no café. Ah, opa, olho vivo. E daí, olho vivo? O biscoito é meio. Eu comprei com o melhor preço na Bahia, lá no novo mix. Eu vou comer do jeito que eu quiser, né, olho vivo. Como o biscoito seco, você... Tá parecendo garrafinha que comia coxinha, ia lá no novo mix, na Avenida Sul, comprava coxinha, comia 15 coxinhas pela manhã. É, olho vivo. A coxinha do novo mix é tão boa que você compra um dia anterior, ou no outro dia, bota no micro-ondas, tá quentinha. Entendeu, olho vivo? Novo mix supermercados. Faça como garrafinha. Tem aqui iogurte também, 250 gramas, 10,99. Feijão Peg Pag, 6,99. Que coisa boa, olho vivo. Novo mix supermercados. Tem novo mix nos quatro cantos de Camarçari. Novo mix Poc 2. Novo mix dos 46. Novo mix Glebaá. Novo mix Avenida Sul. Novo mix Jardim Limoeiro. Tem novo mix na Cascaleira. Tem novo mix na Lama Preta. E tem novo mix em Dias Dávila. Não importa como você vai comprar, como você vai comer o biscoito. O importante é você comprar do novo mix, tá bom, olho vivo? O importante é você comprar do novo mix supermercado, ó. Atenda aqui, ó. O cara dessa telefonia aqui, fale que minha esposa tá em casa aqui. Fale com ela aqui, meu amigo Clércio Amorim. Dê o endereço aí, dê o endereço aí, por gentileza. Então, novo mix é isso, gente. Novo mix é preço baixo. Novo mix é qualidade. Novo mix é atendimento. Alô, minha amiga Sheila. Aquele abraço. Alô, meu amigo Fabrício. Alô, minha amiga Carol. Alô, meu amigo Rodrigo. Alô, dona Vã. Alô, seu Irene. Alô, alô, família. Novo mix. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais um. O povo tá na bronca. Oi, alô, bom dia. Bom dia, Roque. Aqui é Zé da Viola do Parque Verde 2. Ô, Roque, eu queria que você me fizesse um favorzinho, velho. Perguntar à prefeitura se não pode limpar esse corvo que cai do sítio verde até a piscina. Tá muito errado, rapaz. É tempo de chuva, aí não tá a casa do povo aqui, entendeu? E eu tô já imaginando quando vem a estravoada. A minha casa deu, foi um método indicado de água. Eu moro perto do corvo. Viu? Faz essa fofinha, fofinha pra mim, amigão. Viu? Eu te agradeço de coração. Zé da Viola do Parque Verde 2. Zé da Viola do Parque Verde 2. Já anotei aqui, viu, Zé? Já anotei aqui pra tomar as providências cabíveis que o caso requer. Como dizia meu querido radialista Eliezer Geraldo, lá em Santo Antônio de Jesus. Tomar as devidas providências que o caso requer. Eita, falei bonito agora. Tá bom, olho vivo? Ó, vou finalizar o programa. Vem aí o Pipoco da Bahia e do Brasil. O Pipoco da Bahia e do Brasil. Meu amigo Mário Bai, na programação da Rádio Sucesso FM 93.1. Programação musical da Rádio Sucesso FM 93.1. Quero agradecer aqui a FAMEC. O Pipoco da Bahia e do Brasil.